Fala aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Gameplay com mais um vídeo pra vocês Dessa vez galera, eu tô aqui nesse vídeo só pra dar uns avisos De vídeo que vai ter aqui no canal, que horário que vai ter E uma gameplay de Skywars, então eu vou entrar na partida e eu já volto Voltei galera, então já começou aqui a partida e eu já vou começar a falar aqui os horários Vai ter vídeo uma vez por dia, sim porque eu não consigo postar duas vezes Porque demora bastante pra upar o vídeo, então vai ter que ser duas Infelizmente foi mal aí, mas né, vai ter que ser duas Beleza, vai ter uma série que eu vou fazer de Lucky Corrida Vai ser eu, o TNT e o... Eu, o TNT e o... E o Ice... O Ice Fire não, que era o nome antigo do meu amigo E o... O nome dele é o... E o Firedroid, sim o Firedroid vai tá fazendo uma série comigo É, boa, já montou vários aqui É, eles vão tá fazendo uma série que vai ser tipo... Se... Não sei se vocês assistiram Escadona Mas vai ser parecido, só que não igual Vai ser Corrida Sim, o primeiro episódio da série pode sair até hoje Ou amanhã Só que o primeiro episódio vai ser eu sozinho Porque eles por enquanto não tem Skype Então eu vou tá... É... Vou tá fazendo sozinho nesse primeiro episódio Vai ser com mod de Lucky Block Sim, exatamente Já vou tentar ir lá pro meio Porque nós é Ostentation Já vamos pra lá Boa, boa É, boa, vamos lá, vamos lá E mais pra frente eu vou tá fazendo uma série Ou, mas... Mano, tipo, eu tô muito concentrado Não consigo falar direito Vou tá fazendo uma unboxing Do mouse gamer que eu vou comprar Ai, droga Beleza Mas então, deixa eu continuar aqui e falar É... Eu vou fazer um unboxing de mouse gamer Nossa, eu tô muito lagado Para Sai desse corpo que não te pertence Sai Sai Ô caramba Tá, deixa eu ficar aqui mesmo Vai É... Vou tá fazendo uma unboxing de mouse gamer Que eu vou comprar amanhã Então eu vou fazer um unboxing pra vocês É... Eu não sei o nome do mouse Mas ele é bem bonito Eu achei pelo menos Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham ajudado vocês A ver os horários de vídeo É... É... Então esse foi o vídeo Pra não terem gostado E... Falou! Eu voltei aqui no final do vídeo Só pra... É... Falar que ontem não saiu o vídeo no canal Porque eu tive que ir lá na casa do TNT Pra ajudar ele com... Pra ajudar ele com algumas coisas Mas hoje Mas hoje vai sair dois vídeos Aqui no canal Tá? Então fiquem ligados aí Esse aqui já é o primeiro vídeo É... Esse aqui já é o primeiro vídeo E o próximo Vai ser da... Da série que eu falei Então galera É... Eu só vim aqui no final do vídeo Só pra avisar isso mesmo Então... Falou! Tchau!